O Empreenda é um curso desenvolvido pelo Sebrae que tem o objetivo de auxiliar os nossos empreendedores no desenvolvimento da sua jornada. Então ele é um treinamento que ele traz de forma inédita a parte do comportamento empreendedor que é fundamental para poder obter resultado, para obter sucesso, associado a ferramentas de gestão. Então ele é um treinamento que começa aí, fazendo uma parte de aquecimento, que é uma preparação do empresário para o seminário. Então ele já tem uma série de atividades que ele faz anteriormente, antes de ir para a sala de aula. Depois ele vai para a sala de aula para poder desenvolver o seu comportamento empreendedor junto com as ferramentas de gestão, porque o mercado está mudando, a forma das pessoas consumirem está mudando, a tecnologia e a inovação estão aí. Então é fundamental que o empreendedor repense o seu negócio a partir das mudanças do mercado. Então, terminado a parte do aquecimento, a parte do treinamento, ele após algumas semanas retorna ao SEBRAE para participar da consultoria, onde ele vai rever um pouco daquilo que trabalhou durante o seminário e tirar suas dúvidas para poder colocar em prática todo o comportamento empreendedor desenvolvido em sala de aula, aprimorado, mais as ferramentas de gestão. Quer dizer, a soma de uma atitude empreendedora mais assertiva, com foco em resultado, associada às ferramentas de gestão, vai garantir uma gestão mais afinada desse negócio. Trabalho com serraleria. A serraleria já vem do tempo do meu pai. Já foi há uns 45 anos que tem no mercado aí. A gente trabalhou aí todo esse tempo aí com meus irmãos e a gente tinha dificuldade na parte de administração, essas coisas assim. Eu via bastante gente falar aí que seria legal fazer um curso e eu comentava isso com meus irmãos. Meus irmãos já falavam que não tinha muito a ver, tinha que ser bem na raça mesmo aí. E eu achava que não era assim, que sempre seria legal a gente fazer um curso aí para ter umas melhoras aí nessas partes aí. Até que foi assim que eu sempre queria estar vindo aqui no Sebrae, mas eu não tinha tempo. Até que foi que apareceu o seu milharé, que trabalha no Sebrae também. E ele apareceu na serraleria lá, que ele ia fazer um portão. E eu vi ele com o crachá do Sebrae e até brinquei com ele. Falei, pô, você me achou? E eu estava querendo achar o seis aí também. Que eu preciso fazer um curso aí para... Ele conversou bastante comigo lá, me explicou o que eu precisava. Ele me indicou esse curso que saiu, eu empreendo. Até no primeiro dia, gente, como eu nunca cheguei a fazer curso, foi um dos primeiros cursos que eu comecei a fazer. E eu falo para você que vale a pena porque a gente acha que sabe tudo, mas depois que a gente vem fazer um curso aí, vê que a gente não sabia de nada. E esse curso aí abre bem a mente aí. Para quem está precisando nessa parte aí, que está na parte de como se comportar dentro de uma empresa, esse curso aí é bem legal, ajuda bastante, vai vir uma boa mudança. O curso para nós, para nós, que eu e a minha sócia, eu e a Fernanda, foi muito bom. Porque, na verdade, nós chegamos lá, nós falávamos que nós iríamos abrir uma loja de material elétrico. E, através de uma pesquisa em campo, foi questionado porque não temos o balcão na loja. Porque toda loja de material elétrico, vamos dizer assim, tem balcão. E nós não, nós somos diferentes. Mas, na verdade, através do Empreenda, através dessa pesquisa em campo, nós conseguimos, na verdade, definir o que é o nosso negócio, o que é o nosso projeto. O que nós acabamos descobrindo até no momento nosso como consumidor. Aconteceu, assim, entre a nossa família, que nós ia procurar tal produto, tudo a mesma coisa, ou então quebrou tal produto, não tinha, tem que comprar para a cinteira e tal. Então, foi essa a nossa preocupação também, de ter o produto diferenciado aqui na nossa loja. E, assim, na verdade, o conhecimento em si sempre é bom a gente correr atrás, né? A gente ter, a gente aprender. E, com certeza, o Sebrae, assim, eles nos... eu falo assim que o Sebrae nos abraçou, né? Tanto os professores ótimos, né? Todo o pessoal, todos os alunos também, cada um chegou com a sua dificuldade lá. E o Empreenda, com certeza, o Sebrae, com certeza, ajudou todos. Eu posso dizer, assim, que eu vi isso daí lá todo. Vamos dizer assim, o crescimento de cada um, tá? O crescimento de cada um lá dentro. Então, foi muito importante e, com certeza, agora nós acabamos de inaugurar a loja, né? Então, agora, assim, agora tem que sair uma ou outra. Então, com certeza, nós estaremos voltando no Sebrae para fazer algum curso a mais.